Olá, amigos do Vinho do Canário. Estamos juntos mais uma vez hoje para analisarmos a raça Oso-Japonês. Como o nome sugere, Oso-Japonês tem a sua origem no Japão, mas ele foi difundido a partir da Europa para todo o mundo. Em 1963, chegaram os primeiros exemplares na Europa. E em 1974, em Antibes, Riviera Francesa, ele foi então reconhecido por juízes como mais uma raça. E uma raça de posição. Oso-Japonês deve entrar em posição, quando julgado, em forma de meia-lua, em forma de arco. Ele coloca os pés no puleiro, então ele coloca o pescoço e a cabeça um pouco para frente, e a cauda, ele encosta ela no puleiro e coloca para baixo do puleiro. E é a forma que ele usa para se equilibrar. E a forma esperada da posição do Oso. Nós vamos ver agora o que a FOB, a Federação Ornitológica do Brasil, espera de um bom Oso. E, de acordo com a Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia, como que é o padrão de um Oso japonês. A posição e o movimento. Arqueada, em forma de meia-lua, com pernas ligeiramente fletidas, ou com as pernas, não penas, ligeiramente fletidas, ou seja, flexionadas, dobradas, seria a mesma coisa. E coxas visíveis. Então ele deve ficar, assim, numa posição de 90 graus, conforme você vê aí na foto e no desenho. As asas, aderentes ao corpo, mas quando o pássaro entra na posição, elas podem se destacar no final do dorso e início da cauda, conforme você vê aí também na foto. A forma dele, cilíndrico, fino, como um arco de círculo, sem nenhuma frisura, sem ser frisado, apenas frisadas, na sua plumagem. O tamanho. É muito importante o tamanho do osso. Ele tende ao diminutivo, 11,5 cm. Os intensos conseguem, com mais facilidade, chegar a esse tamanho. Os nevados já apresentam canários, se apresentam um pouco maiores, né? Em torno de uns 12 cm e são até tolerados em julgamentos por serem nevados. Mas não deve ultrapassar isso, não. Então os intensos são sempre mais enxutos e a tendência é que ficarem menores. Ombro e dorso. Ombros altos, finos e arredondados, sem a concavidade entre eles, uma forma de arco. A cabeça e o pescoço. Uma cabeça pequena, oval, tipo cobra. Pescoço comprido, fino e cilíndrico. A foto que você vê aí é de um dos meus canários osso. A cauda. Estreita, compacta, proporcional e posicionada sob o puleiro. Esse aqui é parecido com o que eu tenho, mas não é não. Me enganei. A cor. Todas as cores são admitidas, né? Fundo branco, fundo elevado, fundo intenso e por aí vai. A condição geral. Limpeza, saúde, um pássaro saudável e a plumagem aderente ao corpo, né? Aqui nós vemos os principais defeitos do osso japonês. Você pode dar um pause aí e observar com mais calma, né? Tem ali o primeiro exemplar, o standard. Eu circulei aqui para você ver o ideal, né? E depois as posições incorretas. A número 1, por exemplo. Uma posição incorreta. A número 2, grande afastamento entre as pernas dele. A outra posição, a tíbia escondida, oculta, também está errada. A número 3. A 4, um corpo agachado demais. A 5, o dorso plano e largo. Também está fora do padrão. A 6, a cabeça grande. A 7, comprimentos superiores a 11,5 cm. A 8, corpo largo demais, né? A 9, grande cauda, também está fora. A 10, ombros planos e largos. Também desqualifica. E a 11, cauda em linha com o corpo, também não é esperado assim. Os poleiros recomendados são poleiros de 12 mm. Devem ficar afastados em torno de 7,5 cm. E a anilha que o oso usa é a anilha 2.7. Bem, amigos, paramos aqui. Espero que você tenha gostado das informações. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E visite o blog ninho do canário.blogspot.com. Um abraço e até um próximo vídeo. Um abraço e até um próximo vídeo.